Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, programa que vai ao ar no canal ao meio-dia todos os dias. Mano, falou igual um retarda, mano. Deu pra ver que ele não aprendeu em todo esse tempo aqui. Se você não quer perder... Você não quer perder os caras brigando aqui, velho? E não quer perder os Lista também? Não quer perder todas essas loucuras que tem aqui? Se inscreve agora aqui no canal, tem um botão pra você se inscrever, dá essa moral aqui pra gente, a sua inscrição é muito importante. E a sua força é o seu like, dá o seu like aqui, se você quiser ver 10 carros agora pra você ganhar como prêmio no Round 6. Vai ter o Round 6 pra quem é gearhead. Aí em vez de ganhar dinheiro, vai ganhar carro. O que é o Round 6, velho? Mano, é uma série que tá bombando por aí, tá todo mundo assistindo, inclusive eu. Uma série? Uma série, mano. É de carro? Tem a ver com carro? Não, velho, tem a ver com mortes. Dívidas. É legal, mano, é legal. É, pode ser. Velho, é uma série muito legal, eu tô assistindo. E, mano, 10 carros pra você que é gearhead comprar, velho, pra fazer qualquer loucura. É, não vale isso aí. Desculpa, esse carro é muito louco, mas não vale isso aí. Em primeiro lugar, Toyota Supra GR 3.0 Turbo dos novos, 2021, 818 mil reais, velho. Não, primeira coisa, pode entrar no Cargurus aí, velho, por favor, velho. Sério. Acho que o carro deve ser caro lá, velho. Não é caro lá, mas, meu, custa, não é possível, velho. Quanto? 2021, 60 mil dólares, mais ou menos. Vai custar um pouquinho mais, zero quilômetro. Vai. Mas, mano, olha isso, 51 mil dólares, 56. Pera, por 51 mil dinheiro, você poderia ter... Mano, 45 mil doleta, esse aqui, ó. Mas esse é o 2.0. Ah, esse é o 2.0, velho. Não, tem que ser o 3.0. Premium Launch Edition. É isso aí, velho. Mano, olha isso. Nossa, que louco, mano. Bom, tá aqui, velho. 818 mil pra você ter um Supra na sua garagem, que não é um Supra, mas é quatro. Mas é louco, os caras já estão chamando esse motor do novo 2JZ, o novo 2JFZ. Estão tirando potência pra caceta. Não, os caras estão fazendo tudo. Os caras já no Estados Unidos já tem crank, virabrequim, biela, pistão, tudo forjadaço. Tá, você já era? Não. Os prisioneiros, os caras, tudo, tudo pra mil cavalos. Caramba. É, ele com mil cavalos deve ser um pouco diferente. Deve ser um pouco diferente. Bom, tá aí, velho. Eu teria fácil, mas não por 818 mil. Eu teria por, assim, na conversão aqui, eu teria por 300 mil, velho. 300 mil. Nossa, irado. 350 mil, velho. Teria easy. Nossa, fácil. Agora por 818. Mas, e aí? 818 pronto, velho. Eu teria um Porsche Turbo sem ser esse, obviamente, que é em segundo lugar. Mas 350 naquele lá ou 350 no Nissan 400 Z? No novo. Que é o V6 Biturbo. É o Nissan. Nissan. Porsche 911 GT2 RS 3.8 700 cavalos. Mano, aí sim, mano. GT2 é turbão. Louco. Anda pra caramba. Nossa, isso deve ser um... Mano, um demônio, velho. Bizarro. 2 milhões e 800 mil, velho. No Round 6 eu faria qualquer negócio lá, velho. Literalmente. Eu não sei que é o Round 6 eu vou ficar só olhando os carros, velho. Nossa, olha esse carro, velho. Carbono, carbono, carbono. É tudo perfeito. Mano, ó, os discos de carbono também. Mano, tudo... Mano, muito louco, velho. Eu uso a dizer que eu não gosto desses negócios vermelhos, mas esse negócio é gosto. Mas não tem problema. Mano, você vai apanhar qualquer hora, hein, moleque. Não gosto, velho. É, esse animal já dirigiu essas carangas iradas lá em Las Vegas. Você quer ver esse vídeo que ele dirige essas carangas animais? Clica aqui em cima e dá uma olhada. Muito top. Terceiro lugar agora, Ferrari 488 Spider. 3.9 Turbo, mano. 2018, velho. VU Turbo. Velho. VU Turbo. Azul. Azul. Teria. Não. É, tem que ser vermelha, velho. Ou preto. Nossa, esse banco não, velho. Mano, é uma pessoa com dinheiro, mas com gostos peculiares, né? Que fez o pedido da Scott. É um gosto muito feio. Mano, que pariu, velho. Nossa, parecendo de uma tapeçaria que eu conheço. Velho, teria que levar para a tapeçaria Limão isso aí. Ah, levar na tapeçaria Limão, né? Mas tem que levar a Ferrari na tapeçaria Limão. E fazer tudo, velho, de novo. Mas, mano, é louco. É animal. Tem que falar. É animal. É uma ferra, né, mano? É, Spider, por que é Spider, velho? Porque é igual de aranha. Ah, isso aí. É conversível, velho. Tem que ser conversível, exatamente. Ó, em quarto lugar agora, Aston Martin DB11 V8 Coupé 2021 zero quilômetro 3 milhões e 250, velho. É, mano, olha, é louco, hein, mano? Olha isso. Esse é esquisito, hein? Bonito demais, mano. Esse, ele é bem esquisito. Olha o botão para ligar lá no meio. Olha o P, o R, o N e o... Nossa, tá aqui. É meio grande, né? Meio zoado isso. É, eu achei meio zoado. Também, velho. É meio zoado aquilo ali. Olha onde é o ajuste dos bancos no console central ali daquele lá. Nunca tinha visto isso. Mano, assim, ó, vou... Faço proposta, hein? Quanto? Esse daqui paga um milhão e meio. Eu pago 420 mil. 420 mil? Não, não gostei desse carro, desculpa aí. Tá bom, ele não gostou. Em quinto lugar aqui agora, Lamborghini Huracan Evo Coupé. Duas portas. Agora é melhor, agora é melhor. Não, vai. Ó, 3 milhões e 250 mil, velho. Mano, é a S3 que funciona, hein, mano? Essa não é a performante, né? Não. Desculpa, cara, eu também guiei a performante lá na... Também, né? Aquele rolê que você chamou a galera pra ver aquele vídeo. Mano, eu vou falar que esse aqui, o interno tem bom gosto. A performante é a mais top de todas, velho. É a mais leve, é a mais potente, é a mais sinistra e, cara, com certeza a mais cara. É 3 milhões e 250 mil, é muito dinheiro, velho. Mas por 49,90 você pode ter isso aqui, ó, Boxcar Club aqui, ó, na sua casa, ó. Tô cheio de fome, velho. Eu tô com fome. Por que que tá cheio de fome? Porque você vai ganhar várias coisas legais aqui, ó. Não vai. Aqui na Auto Super você nunca vai ganhar. Ele já está com a camiseta. Ele está com a camiseta aqui, ó. Mas, mano, você vai ganhar desengripante, desconto, camiseta. Que já veio. Ferramenta, luva. Bem, todo mês um kit diferente na sua casa, 49,90 mais frete. Boxcar Club, link na descrição aqui. Assina, mano. Aliás, a luva que eu tava usando aqui hoje no Gochulé é da Boxcar Club. Em sexto lugar aqui agora, nós temos McLaren 720S. É um V8 4.0 biturbo de 3 milhões e 800 mil. É legal, hein? O que você acha dessa cor? Legal. Louca, né, mano? Louca. Bonita pra... Olha só que coisa irada. Ó, a pinça é da cor do seu sublime. É a cor do seu sublime, é verdade. Inclusive, a minha pinça foi inspirada nas pinças da McLaren. Ah, mas não perguntei. É, mas tudo dentro. Eu ia falar depois de jeito. Tá bom. Mano, assim, ó. Nossa, você é louca demais, velho. É, coisas que o primeiro multa, hein, velho. A preço é acessível. Mano, quanto custa, vai? Vai, Cargurus, vai, por favor. Essa daqui é 2020. Essa é uma 720S, né, irmão? Peraí, essa já não é... 2020S, Cargurus, 2020, né? Isso. Ó, tem 300 mil dólares que custa. 300 pau. 300 mil reais. 300 mil dinheiros lá. Não, dinheiros lá, né? Mano, convertido aqui, daria um milhão e meio. Você paga mais que o dobro aqui no BR, mano, pra ser otário. É um carro caro lá, velho. É um carro caro lá. Um carro de 300 mil dólares é um carro caríssimo lá. É um carro caríssimo. Você tá possejando de novo, velho? Não, velho. Eu tô ficando puto com você. Não, mas 300 mil dólares lá é um carro caro pra eles. Para o americano, 300 mil dólares é muito dinheiro num carro, velho. Sexto lugar... Não, desculpa. Sétimo lugar, Lamborghini Aventador S 740. 4 milhões e 390. 2017, 15 mil quilômetros. 4 milhas, velho. Nossa. É muito dinheiro, velho. É muito dinheiro, velho. 4 milhas, mano. Nem vou olhar o preço dessa porra pra não ficar bad. Eu também. Tá sujo. Aventador S. Mano. Esse interior de bom gosto. Preto, mano. É simples, velho. É só fazer interior preto, não. Tem uma Ferrari azul com vermelho e creme. Só de mau gosto, rico. Burro. É. Tem um cara que pode processar a gente bastante dinheiro. É esse cara aí, velho. Mano, o problema dele, velho. Ninguém manda ter mau gosto. Ele é o Ferrari bom. O juiz vai falar, gosto é igual, cada um tem o seu. Isso. Qual a nome do pneu? Você ficou no banheiro uma vez aqui? Badalhoca. Em oitavo lugar aqui, Audi RS e Tron. GT elétrico 4. 1 milhão 320. Esse carro é a mesma plataforma do Porsche Taycan Turbo S. Nossa, que legal, hein? É sério, poxa. Mano, é louco, hein? Legal demais. Olha essa cor, mano. É a maior forma. Pra que meter essa edição na foto? Nem dá pra saber que cor que é o carro no final. Aí, ó, meter essa edição em todas as fotos. Você é uma... Mano. Quer vender o carro ou você tá vendendo o serviço de edição? Massa, você editaria a foto por 1 milhão 320, não? Ah, tô falando, que idiota, irmão. Aí você... Massa, coitado, velho. Não fez nada aqui, velho. Massa tá quieto ali. É que eu acordei, ele acordou. Consumidor. Mano, é... Vou pular o seu anúncio porque tem foto muito... Mesmo carro. Porsche Taycan Turbo S 1 milhão 550, mano. Exatamente o mesmo carro, velho. E aí, você vai de Taycan Turbo S ou você vai de... É... Da Audi, que eu já esqueci o nome. Eu vou da Audi, eu acho mais bonito. Eu vou na Taycan Turbo S. Eu vou no Audi, no E-Tron. Queria muito ter experiência de dar um rolê nesse carro, velho. Muito, de verdade. Sim, muito. Eu sou extremamente... Teve um evento da Porsche essa semana passada, né? Você foi? Não. Não, também não. E pior que eu fui convidado pra uma Michelin para ir num evento da Porsche e não fui, velho. Era esse, esse... Era esse? Não, não. Era outro. Era o anterior. Por que você não foi? Porque eu deixei pra fazer a inscrição na última hora e já tinha acabado as varas. Você não foi chamado, cara? Eu fui. Eu decidi pra você e você ia com a Carolina. Não, não, não. Sem brigas aqui, velho. Enfim, a Autosuper perdeu a oportunidade de ir. Mas será que ia ter esse carro lá? Foi bom, velho. Próximo vai em você, hein, ô, seu fã. Beleza. Em décimo e último lugar, Lamborghini Gallardo 5.2 V10 2.2. Olha essa roda, velho. 1.3 milhão de milhão de milhão de milhão de milhão. Olha essa roda, brother. Nossa senhora. Mano, eu não gosto desse slipzinho, né, Laquim? Também não. É, ele botou esse... Nossa, é um furoso. Pelo amor de Deus. Tá parecendo uma bandeja. Horrível. Põe o... É pra servir copo no drive-thru. No original, vai que é daqueles Balboni. E o Balboni cagou no... Ah, nem fã que o Balboni ia meter essa asa aqui, velho. Puta, isso aqui era carro de funkeira, certeza. Faço proposta. É um azê? É um azê. Faço proposta. Quanto? Pago 380 mil. A vista? A vista. A vista? A vista. Até sexta-feira agora? Até sexta-feira agora. Duvido. Você não levanta 380 a pau nunca. Levanto, cara. Pra uma Lamborghini Gallardo. 280, 380, eu levanto. Eu não levanto, né? Levanto, já tenho até uma pessoa em mente aqui. Ó, caraca, muito bem, velho. Você é amigo, vamos precisar de 380 mil, tá? Porque eu não vou colaborar com 1 real. Muito louco. Espera aí, eu e você vamos andar de Lambo por 380, mano. Que eu consegui negociar o bagulho. Boa. Você quer agora ver carros papai rachador? Porque esse daqui nenhum é papai, mano. Não. Esse daqui é pra você que é solteirão, mano. Isso. Carro papai rachador? Clica aqui. Eu do Spoilers para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Ou dá um pulo aqui na super história. Tamo junto, é nóis. Valeu, galera.